1969, em Estambul, nos Estados Unidos, onde as bichas apanhavam da polícia, apanhavam da repressão policial. Hoje ainda a gente continua vendo a repressão policial com os corpos negros, mas isso era muito característico da comunidade LGBT. E aí o movimento travesti se organiza e vai para cima do policial. Durante três dias, o movimento vem para cima do Estambul, em cima dos policiais, através das figuras de Marshall P. Johnson, uma negra, e da Silva Rivera, uma latina. E aí surge o movimento LGBT, no ano de 1969. Em 1970 surge a primeira gay power, a primeira parada gay. E aí a gente vê o avanço das siglas do gay, da lésbica e dos bissexuais. E aí durante mais de 40 anos não se discute a transexualidade dentro do próprio movimento LGBT, tira o nosso protagonismo. Nos últimos seis anos, a comunidade LGBT começou a dar a nossa devolutiva e começou a falar sobre transexualidade, começou a levar a pauta transexuais para a parada LGBT. Parada LGBT não é festa, a parada LGBT é uma emancipação cultural e um espaço de desconstrução. Infelizmente as pessoas veem como festa, mas para quem organiza um evento como esse sabe muito bem o que eu estou falando. E o quanto é difícil as articulações políticas, não partidárias, mas para falar sobre políticas públicas, políticas afirmativas, políticas de cidadania, o qual nunca vai chegar. Aí as pessoas falam assim, Renato, você acha que um dia vai mudar? Ah, eu acho que eu vou morrer e eu acho que não vai ter grandes avanços, não estou sendo pessimista. A gente ainda não conseguiu solucionar nem mesmo a causa negra, quem dirá a causa trans. Então a luta da causa trans é uma luta coletiva, a gente precisa resolver a questão do negro, a gente precisa resolver a questão das mulheres e junta a questão da transexualidade. E está aí. Como eu falei para vocês, nós existimos desde o Brasil com o Chica Manicômbio, então não é uma pauta nova, nós éramos tidas como guerração. Eu, às vezes, faço muitas provocações dentro do movimento feminista, porque quando surge o primeiro movimento feminista, que é o movimento sufragista, o que elas reivindicavam? O direito ao voto. Por quê? Porque o negro estava votando, mas as filhas do patriarcal não estavam votando. Ou seja, as mulheres brancas tinham que votar, as mulheres da casa grande tinham que votar, porque a mulher operária e a mulher negra não teve esse espaço de discussões. A gente vai ter o avanço das discussões a partir da segunda onda, que quando começam também a surgir os anticoncepcionais, a mulher começa a ter o domínio sobre o seu próprio corpo, de ver que ela não precisa apenas reproduzir e reproduzir para existir, começa a cessar ao trabalho, começa a desconstruir os concursos de estética dos Estados Unidos, e ali começa a incorporar a pauta negra. E aí na terceira onda do movimento feminista, que a gente começa a discutir as questões sociais, as questões de raça, a questão de classe, que ainda assim na quarta onda, onde a gente está no ecofeminismo, falando sobre como é que esse corpo feminino interage com o meio ambiente, ainda a gente continua discutindo raça e classe. Quando Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se mulher, para muitas pessoas é uma coisa surreal, porque as pessoas vão se basear no seu conhecimento religioso. E eu não quero dizer que uma religião é certa ou errada, mas cada uma tem a sua. E aí a gente vai vendo a grande decadência. É muito triste, por exemplo, para vocês pensarem que a minha população de travestis transsexuais ainda participam de questão de exorcismo. As pessoas se acham no direito de colocar a mão nas nossas cabeças, achando que vai sair um demônio de dentro de nós. Entendeu? Não respeitando. Então, se a gente parar para pensar que eu sou habitada por um demônio, a vontade de cometer suicídio é muito grande, porque em algum momento, em algumas discussões, as pessoas vão falar que o que habita em mim é um demônio. Isso é muito triste, de saber que muitos adolescentes LGBTs ainda passam por sessão de exorcismo. Mas hoje isso é crime. Se eu não me engano, tem muitas pessoas LGBTs criminalizando seus pais. Porque eu sei o quanto é difícil para um pai e para uma mãe ter um filho LGBT. Dentro desse sistema heteronormativo, desse sistema binário, a gente não entende esse guarda-chuva, Edson, que você me falou, para me explicar, né? Das letrinhas. Então, a gente tem o LGBT e mais, que é a lésbica, né? Que são mulheres, que têm atrações por outras mulheres, mas não deixam de ser mulheres. E entre elas, o que ocorre é a questão do estrope corretivo. Porque um homem, né? Um homem e outro homem andando na rua é feio, mas duas mulheres pode ser legal, desde que eu participar, né? E aí, muito dos homens, em algumas cidades, a gente vê dentro da questão familiar. Agora, eu estou sem os dados, mas a Liga Brasileira de Lésbica tem esses dados. Que muitas mulheres lésbicas ocorrem um estupro dentro das suas próprias casas. Porque alguém da família vai tentar corrigir. Porque, de repente, essa lésbica não foi bem comida. Entendeu? Então, isso é muito triste. Isso é uma decadência de saber que ainda existem mulheres sendo violentadas, violadas, estigmatizadas, sexualizadas, por causa de uma orientação que foge desse grande panorama heteronormativo. Aí, a gente tem a questão do gay, que também, o gay, por exemplo, ele também sobra com o estrope corretivo. Nós temos questões de gays que, por exemplo, são violentadas por grupos de pessoas porque ele é viadinho. E aí, por exemplo, assim, hoje, por exemplo, a gente vê o gay, ele sofre muita questão de chacotas. E aí, a gente vê que dentro da população LGBT, nós temos cinco vezes mais taxa de suicídio, a gente tem cinco vezes mais depressão, usamos cinco vezes mais droga da população heteronormativa e beberam cinco mais vezes da população heteronormativa. Cada um sabe aonde recorrer para tirar seus problemas. Segundo uma população que todo dia, se é na rua, é motivo de chacota, ela recorre às drogas para fugir dos seus problemas, cada um sabe como recorre, né? Tem pessoas que não aguentam todo esse adoecimento e recorrem ao suicídio. E aí, a gente tem que discutir o suicídio. Porque quando a gente discute o suicídio, o mês amarelo, o setembro amarelo, a gente não discute o suicídio LGBT. Nós somos nós que temos cinco vezes mais taxa de suicídio, igual aos policiais, que por causa das pressões sociais do seu emprego, também tem um altíssimo grau de suicídio. Então, é muito triste a gente ir falando sobre isso, né? Aí a gente tem a bissexualidade, que a bissexualidade, a grande maioria fala que são pessoas pervertidas, são pessoas sem vergonhas, são pessoas... Ah, mas é fulano que sai com homem, sai com mulher. Ah, isso é sem vergonhice. E esse preconceito não é só do hétero, é também da população homossexual. Porque a própria comunidade LGBT não respeita a população bissexual, né? E a bissexualidade pode ser do homem com a mulher cis ou do homem com a pessoa trans. A bissexualidade, a gente precisa entender mais, a gente precisa desconstruir a bissexualidade e entender, né? A questão da bissexualidade. E a bissexualidade, ela não é uma coisa só da população, da população humana. Nós temos animais que também são bissexuais dentro do reino animal. E aí nós temos a letra T dentro do movimento LGBT, que são travestis e transexuais. Aí você pode estar falando assim, Renata, qual que é a diferença de travestis e transexuais? É porque a transsexual é operada? Não. Hoje, por exemplo, quando a gente fala da pauta trans, é 1990, quando a homossexualidade deixa de ser doença, e aí a gente começa a incorporar a pauta trans, né? O transexualismo. Hoje o isso não deixou, então passou a ser transexualidade. Aí a gente passa pelo processo de gerenização. Do mesmo jeito que a gente não chama mais a população de negras, de pretinho e preto, né? Tudo passa pelo processo de gerenização, de adequação. Começamos a falar algo corretamente. Aí a pessoa fala assim, ah, mas é muito mimimi. Tudo ficou muito politicamente correto. Ficou. Graças a Deus, ficou. Porque se não ficasse essa população de negros, ainda estaria sofrendo violências que ainda continuam sofrendo. Continuariam sofrendo racismo estrutural. E nós, travestis, continuaríamos sofrendo a transfobia estrutural. Graças a Deus, isso ficou. E graças a Deus, ficou politicamente correto. O politicamente correto não é legal quando alguém entrou na interpretação e quando alguém está chorando. O corretamente legal, por exemplo, quando a gente vê pessoas que às vezes são portadoras de PCDs, dificuldade de locomoção, o que é que leva um ser humano a rir de algo que machuca o outro? Então, eu não entendo muitas vezes a questão desse humor negro, humor branco, se a gente desconstruir a rota negra. O que leva uma pessoa a rir e fazer da outra pessoa se não te chacota? é porque não é ela. Porque quando é ela vivenciando na pele, tudo é diferente. E que ponto existe politicamente correto para a gente estar dialogando e fazer as políticas públicas avançarem. Então, por exemplo, assim, nós temos a travesti que para nós, militantes, hoje, a gente reconhece a palavra travesti aquelas meninas que são ativistas, aquelas que estão na luta. Porque ser travesti é um estilo meio pesado. Então, quando eu ou outras transexuais assumo e se apropriam da palavra travesti referendando toda a luta do movimento, a gente vai fazer ressignificar a palavra travesti. E aí, a gente vê a palavra transexuais. Hoje, a grande maioria das meninas se identificam como mulheres trans ou os meninos como homens trans. A palavra travesti, ela não é do gênero feminino, é do gênero masculino, então, não existe o travesti. É a travesti. A palavra travesti, ela é meio de um Brasil, ela é tipicamente brasileira, do mesmo jeito que existe a She-Mei ou o Estados Unidos, a Lady Boys na Índia, nós, no Brasil, nós temos a travesti. E é muito bom quando a gente tem a noção do que somos. Porque eu vejo as meninas, por exemplo, buscando uma feminilidade que muitas vezes vai nos adoecer. quando a gente se apropria da palavra travesti e junto com ela toda a luta política, a gente para de se massacrar e de se cobrar tanto por esses patroes estéticos. Então, eu hoje, eu me coloco como ativista travesti, embora as pessoas falam que eu sou transexual, porque eu estupro, porque eu, o caralhado é quatro, mas eu me identifico como uma travesti referenciando todo o movimento que me sucedeu, o meu ato de andar na rua, o ato de eu pegar um ônibus, um coletivo do sistema, um coletivo público para andar e me locomover, é um ato extremamente travesti, então, para mim, é uma grande honra. Então, a gente tem essa palavra aqui e a palavra trans, ainda a gente existe os homens trans, que é o caso do Tami, mas o grande referencial como construção, vocês podem julgar do homem trans, é o João Neri, o João Neri foi um ativista, um homem trans, que luta muito, lutou muito, faleceu, acho que tem um ano, dois anos, pela pauta dos meninos trans, que sofrem tanto quanto a gente, mas em termos de empregabilidade, eles estão na nossa frente. E aí, existe as pessoas não binárias, que não se identifica nem como uma mulher, você pode chamar de O ou de A, e aí eles lutam pelo pronome neutro na nossa língua, portuguesa não existe, e também nem existe discussão sobre esse pronome neutro, porque vai ser bem difícil avançar a luta das pessoas não binárias. Aí existe o I, o I é antiga hermafrutita, hoje a gente passou pelo processo de higienização, então as pessoas hermafrutita passaram, pode ser chamado de intersexuais, então são pessoas que têm, de repente, útero, mais pênis, ou vagina e micropênis, ou têm pênis e útero, ou de repente não têm a questão da morfologia, da questão da gelatária, não têm pênis e vagina ao mesmo tempo, mas têm material genético promossônico, de repente, pode aparentemente ser um menino, mas geneticamente ser uma menina, ou até mesmo a síndrome de Turner, que é XXY, que também é considerada uma intersexual. Hoje a luta da interseccionalidade, das pessoas intersexas, é o quê? É porque quando nasce uma criança com pênis e uma vagina, não se opere, deixa essa criança crescer e ela decidir o que ela é, e também não colocar o gênero de nascimento na certidão. Porque geralmente, aqui no Paraná, nós temos o HC, que é pioneiro de cirurgias intersexuais. Então a gente vê, geralmente, o médico, ele pode falar, não, é um menino. Aí quando cresce, a pessoa se descobre como menina e aí é muito complicado fazer a neovagina. Ou de repente, a pessoa se identifica como menina, o médico fala assim, não, é uma menina, vamos tirar o micro-vênis. Aí cresce, aí a pessoa se identifica como menina e aí até criar o membro fálico, o membro do homem trans, desses intersexuais, aí é bem complicado. Então o mundo intersexual não mexe e deixa a criança decidir. Só que é muito difícil, porque a gente está numa sociedade binária, bem mal, claro, escuro, homem, mulher. A gente existe essa concepção dual. Nós não entendemos essa questão da interseccionalidade. e aí as pessoas intersexuais, geralmente elas não se manifestam em termos de luta. Nós temos aqui no Paraná uma intersexual que fez terapia ocupacional na USP, que é a de Jônia Freitas, conseguiu fazer a neovagina na USP e hoje ela é funcionária pública de Curitiba, concursada, e ela fez mestrado em políticas públicas na federal e é uma mulher intersexual que é a Jônia Freitas. Você pode digitar na internet Jônia Freitas, vocês vão ver bastante material sobre a interseccionalidade. E aí tem o mais. O mais é tudo aquilo que está dentro desse grande guarda-chuva chamado gênero. Entre homem e mulher existe toda uma diversidade. Então, por exemplo, eu tenho o queer, o que? é de B, D, I, Q, A mais. O que, na verdade, ele é uma teoria. O que é a teoria queer, é de Judith Butler, de Butler, de Judith Butler. Então, o que é uma teoria? Nos Estados Unidos, tudo aquilo era esquisito antigamente era queer. Aí, Butler, ela pega, faz uma ressignificação e ela descontrói a palavra queer. Ela dá um novo significado para a palavra queer. E o queer, a gente pode levar lá para a moda, a gente pode levá-la para uma subjetiva. Porque a partir do momento que eu utilizo o meu espaço de fala e desconstruo todos os preconceitos, eu sou queer. Hoje, eu me identifico, eu sou uma mulher transsexual, uma travesti, mas eu me identifico muito com a teoria queer porque o queer é a desconstrução. A partir do momento que o mulher branco começa a falar da mulher negra, isso é a desconstrução máxima da teoria queer. A teoria queer, ela rompe o gênero. Ela passa raça por raça, né? E é muito engraçado porque quando a gente começa a falar de alguns pensadores como o Foucault, o Foucault é aquele pensador que fala da teoria do poder, o poder não é algo fixo, é algo móvel, o poder ele tem de se deslocar, é muito interessante porque esse poder ele tem que chegar até a minha população de travestis e transsexuais. Dentro da teoria do poder, por que o poder dele não chega? Quando o Foucault ele começa a falar que o poder não é algo fixo, ele se desloca, mas ele nunca chega para a população trans. A gente vive a sombra do que nós chamamos de poder. E aí a gente vê o quão é importante nós sermos cidadãos, cidadãs de direito. Então é uma delícia falar da cota trans, discutir com os pensadores, falar semântico, de falar de Butler, e aí, por exemplo, o queer também pode ser as pessoas não binárias, só que a gente já tem no Brasil a pessoa não binária, que em muitos termos eles são característicos dos Estados Unidos. E aí, quando vem para a América Martina, é uma outra realidade. Existem as pessoas arromânticas também, que é muito interessante, as pessoas arromânticas são pessoas que se apaixonam por um momento, ou elas gostam momentaneamente da pessoa, elas podem ou não ter atração sexuais. E aí, existe um que eu esqueci o nome, mas elas se apaixonam pela inteligência da pessoa. Ai, gente, eu esqueci, vou pedir perdão. Ela, Jimmy, eu acho que é a Jimmy, Jimmy Queer. É, eu acho que é a Jimmy Queer. Então, elas se apaixonam pela inteligência. Então, antes de eu me apaixonar por você, a gente vai conversar e de repente o seu grau de inteligência é tão grande que ele vai me dar tesão, entendeu? E eu vou me atrair por vocês. Então, isso é muito legal. E aí, existem as pessoas pansexuais. São pessoas que não se interessam nem por homem nem por mulher, se interessam por tudo. Gostam de homem, de mulheres, de gays, de lésbicas, de trans, gostam de tudo, gostam de pessoas. Então, dentro desse guarda-chuva de gênero entre homens e mulheres, existe uma grande variedade. E aí, eu venho devolvendo a minha pauta, que é sobre a diversidade. A diversidade, como que a gente vai vivenciar a diversidade? Por exemplo, quando os homens vão jogar futebol, é muito engraçado. Assim, nossa, Renata, eu não tenho preconceito nenhum. eu até tenho um amigo negro. A partir do momento que ele faz esse discurso, falando sobre a população negra, indiretamente, ele já tem um racismo. Por que que, em vez desse homem falar que ele tem um amigo negro, por que que ele não fala que eu tenho um amigo chamado Felipe? Todo final de semana eu jogo futebol com o Felipe. E é muito importante a gente discutir sobre a diversidade. A diversidade, ela vai romper a sigla LGBT. A diversidade, ela vai desconstruir até mesmo o racismo dentro da população. Por exemplo, assim, para nós é muito engraçado, Renata, eu não tenho preconceito nenhum. Eu até tenho uma amiga igual a você. Aí eu já paro para pensar. Eu faço assim, eu corto a cabelo com uma travesti. Então, por exemplo, a partir do momento que vem esse discurso de colocando a identidade dela como travesti, por que que ele não faz assim, nossa, Renata, eu conheço bastante pessoas com você. Eu conheço o João, eu jogo futebol com o João, eu corto cabelo com a Maria, só que não, gente. Ainda, alguns privilégios heteronormativos, cis, branco, ele faz em vigente. E é por isso que a gente tem que trabalhar a diversidade, rompendo a gordofobia, rompendo o racismo, rompendo os LGBTs. E isso tudo é muito gostoso quando o quê, gente? Quando a gente desconstrói. Mas a desconstrução é um passo longo e doloroso, porque nós somos treinados e educados em algum momento impor algum preconceito. E a gente descreve esse preconceito dói. E todo dia eu sofro essa dor, porque todo dia eu estou me desconstruindo. a função de cometa arrasante e brilho constante nos erros mais distantes e roupa elegante e eu vou pra rua a vida é um instante pra rua a vida é um instante cometa arrasante e brilho constante nos erros mais distantes e roupa elegante eu vou pra rua a vida é um instante pra rua a vida é um instante cometa arrasante e brilho constante cometa arrasante E o baile é gratuito Pra sua vida